O Diário Oficial da União informou nesta quarta-feira, dia 8, que o Coronel Gustavo Soares foi dispensado, exonerado do cargo de direção que exercia no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O oficial do Exército ficou muito famoso ao agir com violência, truculência, contra uma jornalista da TV Globo quando ele chefiava a segurança pessoal do Capetão Jair Bolsonaro. Na época, ele dirigia o Departamento de Segurança Presidencial. Como lembra o site Metrópolis, em dezembro de 2021, Gustavo Soares agrediu uma repórter da TV Bahia, afiliada da TV Globo, e ameaçou outros integrantes da emissora. O segurança agarrou a jornalista Camila Marinho pelo pescoço quando ela tentava abordar e entrevistar Bolsonaro. A profissional também teve a pochete arrancada por integrantes do Gabinete de Segurança Institucional. Na ocasião, a Rede Globo chegou a divulgar uma nota dura de repúdio e exigir providências. Vale lembrar, aspas, as agressões desse domingo, 13 de dezembro de 2021, mostram que já passou da hora da Procuradoria-Geral da República, PGR, dar o seu parecer na ação que corre no Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o ministro Dias Toffoli. A imprensa cumpre um direito inscrito na Constituição e deve ter sua segurança garantida. Se os seguranças agem por conta própria, a Presidência da República deve ser responsabilizada por omissão. Se agem seguindo ordens superiores, a Presidência da República deve ser responsabilizada por atentar contra a liberdade de imprensa e fomentar a violência contra os jornalistas, disse a Globo na época. O coronel Gustavo Soares não é o primeiro milico a ser dispensado, após um período em que eles reinaram no covil de Jair Bolsonaro, ocupando milhares de cargos e recebendo altos salários. A Folha calcula que Lula já exonerou mais de 80 militares lotados em cargos no governo federal, principalmente no Gabinete de Segurança Institucional. Por ser uma das pastas mais bolsonarizadas, o Palácio do Planalto tem feito um pente fino para encontrar e exonerar aliados do ex-presidente da República. Tá bem, mas ainda é muito pouco, ainda tem muito milico bolsonarista fanatizado e perigoso infiltrado no governo. Não dá para vacilar com essa gente, não.